O Alvaro, o que eu acho que o ponto que pelo menos me surpreendeu positivamente, mas é como o mercado ficou surpresa com os números e rapidamente com os números aqui no Brasil. Então, há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, a gente, acho que talvez quem falava de um PIB de 3,5% para esse ano era otimista. E depois de 30 dias, 40 dias com uma série de dados, hoje talvez o 3,5% é um baita de um pessimista para esse ano. Eu queria entender se o mercado já está colocando na conta, os economistas já estão colocando na conta o sucesso, como você falou, da reforma, teve alguma sinalização realmente para a gente ficar mais confortável ou isso ainda pode levar a um potencial ainda maior? Ou seja, como você falou, esse carrego estatístico de 4, 4,5% já está na conta, um cenário base e a gente pode ter ainda revisões para cima, ou seja, o mercado já está colocando na conta o sucesso de algum cenário, um cenário um pouco mais benigno, vamos dizer assim, já com a implementação de uma reforma um pouco melhor. Veja só, Marcos, você está absolutamente certo. Quer dizer, alguns meses atrás, a previsão de PIB de 2021 rondava os 3%, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima dos 3%, já com o carregamento bastante importante no último trimestre do ano. Com o tempo, essas projeções foram mudando. A partir da vacinação um pouco melhor, depois vem atraso, dá lá uma certa parada nas projeções, aí volta a vacinar melhor. Melhoram as previsões, mas passamos para um patamar de 4%. E agora nós estamos falando de patamar de 5%, com possibilidade até de ser maior. Se bem que, novamente, o segundo trimestre pode ficar ali levemente positivo, inferior, inclusive, à expansão do primeiro trimestre do ano. Mas, realmente, vai depender da gente acionar reformas. Alguma coisa a gente pode ter dito que começou a andar, a reforma administrativa. O Paulo Guedes disse nessa semana que o presidente apoia, vamos ver até que ponto ele apoia. Ele, governo, ele, ministério também apoia. Mas tem sempre aquela dúvida de que reforma que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma reforma que são duas reformas que têm efeito muito mais de médio e longo prazo do que de curto prazo. No curto prazo a gente precisaria acionar outros vetores como concessões, como privatizações, para tentar equilibrar um pouco o lado fiscal do Brasil em 2021. Mas, fundamentalmente, que reforma nós estamos falando? São reformas que, mesmo pensando em médio e longo prazo, vão resolver bastante dos problemas do Brasil? Ou são reformas absolutamente cosméticas que vão nos levar a ter que estar pensando em reforma a todo momento e ao longo de todos os próximos anos? Essa é a grande dúvida. Pega só os entrantes, a reforma administrativa pega só os entrantes, não pega os antigos, mas os antigos vão se aposentar. A reforma tributária, como é que vem? Se tem aumento de carga? Se amanhã vai se falar novamente no imposto digital? Se vai tributar dividendos? E aí afeta empresas e mercados, afeta num primeiro momento, eu diria, até positivamente, porque como só vale para o ano seguinte, provavelmente as empresas vão pagar bons dividendos para não cair na tributação anteriormente à vigência da lei, mas depois voltamos para uma tributação. E se essa tributação compensada na menor alíquota das empresas, vai surtir bons efeitos? Quer dizer, tem muita coisa em aberto em termos de reformas que a gente vai precisar dimensionar na frente. Eu espero que não seja uma reforma fatiada, que é o que está começando a ligar, porque na reforma fatiada a gente perde o sentido do todo, quer dizer, o que vem depois e como vem depois, e que seja uma reforma que vá realmente surtir efeitos de botar a economia nos trilhos. Então, tem muita coisa ainda. O que significa dizer o seguinte, mesmo com a economia global se recuperando, mesmo com a economia brasileira se recuperando, aqui nós temos incertezas adicionais que vão tornar os mercados bastante voláteis nos próximos meses e, quem sabe, até em ano. Sem contar aquela história, né, Marco, de que a janela vai se importando. Nós estamos no mês de junho e essa janela para fazer reforma vai até novembro, por aí não vai muito além disso. Os movimentos que a gente viu nos últimos fins de semana, de motociatas e de contraposição a Bolsonaro, já levaram as eleições mais para perto da gente e cada vez mais. Então, a janela que a gente tem é outubro, novembro, e se não quiser até lá, esquece e fica para o próximo mandatário.